...entrega de cada beneficiário, um por um. O pessoal está montando aqui as mesas e alinhando. Daqui a pouco, por ordem alfabética, de cada município dos sete, será feita a entrega para o beneficiário. Tá bom? Então podemos aguardar, enquanto o pessoal está montando a estrutura, para que vocês recebam seus títulos. O pessoal da orientação vai estar todo mundo por aqui para orientar vocês. Qualquer dúvida que tenha, pode chamar. Está aqui o Carlos, ali na frente, eu, o Ricardo, o pessoal da INGEI, Leonardo, Luiz, Isabel. Todo mundo está aqui para ajudar vocês. Tá bom? Então podem aguardar nos seus lugares. ...quelas residências que elas detinham apenas a posse. Então, isso que aconteceu, em alguns momentos, o Estado quase retomou a posse daquele bem. E vocês podem ver que são pessoas, todas elas, muito simples, gente humilde. Então, acho que hoje nós resgatamos uma dívida do Estado de Minas, por mais que podem ser as famílias mulheres. Novo, é isso também. Precisamos de nós. Não é não. É assim muito bacana. Quem quiser tomar água Ou usar o sanitário Vocês já viram as localizações Daqui a pouco a gente começa a organizar tudo Já para começar a entrega